Graça e paz irmãos. No livro de Daniel capítulo 9 versículo 27 diz assim E ele, ele quem? O anticristo. Quem firma o acordo de paz é o anticristo e ele firmará aliança com muitos por uma semana. O que é uma semana? Uma semana são sete dias. Sete dias são sete anos. Ezequiel capítulo 4 versículo 6 números 14 34. Um dia é considerado como um ano. Então sete dias sete anos. Então o anticristo ele firma uma aliança com muitos por uma semana ou seja por sete anos. E na metade da semana, ou seja, três anos e meio depois, três anos e meio depois ou mil e duzentos e sessenta dias ou um tempo, que quer dizer um ano, dois tempos e metade de um tempo. Ou quarenta e dois meses. É a mesma linguagem. O que é que acontece? O anticristo ele quebra a aliança quando ele cessa o sacrifício e a oferta de manjares. ele abomina o tempo judaico. Sobre a ala das abominações virou assolador e isso até a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então quando que vai acontecer essa profecia de Daniel 9 versículo 27? Essa profecia ela não acontece acontece com a igreja aqui na terra. Essa profecia ela acontece após o arrebatamento da igreja. O último sete anos do governo humano ele começa no momento que o anticristo faz a aliança. Então a gente vê muita especulação nesses últimos dias. Qualquer acordo de paz que surge, qualquer rumor de acordo de paz que está surgindo nesses dias com a igreja na terra não é o acordo de paz de Daniel 9 versículo 27. A igreja ainda está na terra. A igreja ela não verá este acordo de Daniel 9 versículo 27. Por que que ela não vai ver? Porque ela vai ser arrebatada antes. Só tem uma forma de ver esse acordo só ficando aqui. Se perder o arrebatamento quem ficar aqui vai ver esse acordo meus irmãos. Então haverá um intervalo entre o arrebatamento e o acordo de paz haverá um intervalo que nós não sabemos quanto tempo que vai ser. pode ser um dia, pode ser dois dias, ninguém sabe. A Bíblia não relata quanto tempo que vai ser esse intervalo. Mas os sete anos finais do governo humano ele não inicia com o arrebatamento. Ele inicia com o acordo de paz. Então qualquer movimento que os irmãos verem na internet, canais do YouTube falando sobre isso. Qualquer noticiário que você vê agora falando sobre o acordo de paz não é esse acordo de Daniel 9 versículo 27. Agora depois do arrebatamento, depois do arrebatamento é claro. O anticristo ele vai levantar-se como um governo de emergência e ele vai fazer esse acordo de Daniel 9 versículo 27. É uma cruz de sete anos. E ele, ele é o anticristo e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ou seja, sete anos. Uma semana é sete dias. Sete dias é sete anos. Numus 14 e 34 é Ezequiel 4 e 6. Então nós temos que aguardar as coisas acontecerem. Nós temos que esperar as coisas acontecerem e não ficar ansiosos. A Bíblia diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, nós temos que levantar a nossa cabeça porque a nossa redenção está próxima. Então nós estamos vendo aí todos os sinais da volta de Jesus. Mas o acordo de paz, a igreja não vai ver esse acordo de paz. Porque esse acordo de paz, ele é feito pelo anticristo e o anticristo, ele não se manifesta com a igreja na terra. A igreja, ela é arrebatada e o anticristo, ele é revelado na abertura do primeiro selo. Quando o cordeiro abre o primeiro selo lá no céu, na presença dos 24 anciões, que representa a igreja. Então, é muita confusão nesses últimos dias com a escatologia. Alguns já estão dizendo que nós estamos na última semana de Daniel. Não existe isso, nós não estamos. na última semana de Daniel, nós estamos ainda no ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É o período da graça, é o tempo chamado plenitude dos gentios. Agora, quando a igreja for arrebatada, aí encerra a plenitude dos gentios, aí Deus vai tratar com Israel. O propósito da grande tribulação dos sete anos é isso, é tratar com o povo judeu, é tratar com o povo de Israel. Então, a última semana de Daniel, capítulo 9, versículo 17, ela só inicia com o acordo que o anticristo vai fazer. O anticristo vai fazer esse acordo com Israel, entre árabes e judeus, né? Árabes e judeus. Depois do arrebatamento, ele faz esse acordo de sete anos. Mas três anos e meio depois da data que ele fizer o acordo, ele quebra essa aliança. É onde Israel vai fugir para o deserto, conforme está escrito no Apocalipse 12. A mulher de Apocalipse 12, ela é Israel. Ela foge para o deserto. É aí que vai cumprir aquela profecia que Jesus disse assim, ó, quem os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Por mil e duzentos e sessenta dias. Então, ou seja, três anos e meio, a igreja foi arrebatada no capítulo 4. Então, o Apocalipse 12, ele está falando da mulher Israel fugindo para o deserto. Israel foge para o deserto por três anos e meio, aonde Jesus vai proteger a igreja. Provavelmente vai ser em Petra ou Massada, um dos dois lugares ali, né? Eu acredito que vai ser nos dois lugares, Petra e Massada, aonde o povo judeu vai estar escondido até a segunda vida, até quando Jesus voltar em Jerusalém. Então, meus irmãos, o acordo de paz, o acordo de paz de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ele é um acordo que vai acontecer, mas é depois do arrebatamento, não é agora. Não é na era da igreja. Nós estamos na era da igreja e o arrebatamento ainda não aconteceu. O arrebatamento, ele é, ele é, ele é pré-tribulacionista e ele é o próximo evento na agenda de Deus. Não é o acordo de paz que é o próximo evento na agenda de Deus, não. Então, a gente tem que entender a profecia, como a profecia é. O livro do Apocalipse, ele está escrito de uma forma bem clara. A igreja, ela é elevada no capítulo 4 e o anticristo, eles se manifestam no 6. Então, não existe esse negócio de acordo de paz de sete anos com a igreja na terra. A igreja ainda não saiu, a igreja precisa sair. A igreja, ela freia a ascensão do anticristo. A igreja, ela é a prava, ela é o freio. Depois que a igreja sair, aí o anticristo vai ter caminho livre para governar aqui. Então, nós não sabemos o período que vai ser entre o arrebatamento da igreja e o acordo de paz. O caos vai ser instalado com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja sair do mundo, aí vai acontecer o caos. Então, o anticristo, ele vai se levantar como um governo de emergência e ele tem dois problemas para resolver já de imediato. Ele tem que resolver o problema do caos, que o arrebatamento vai provocar, porque vai haver saques, vai haver muitos roubos a bancos, lojas, supermercados e farmácias, invasões de residência pelas facções criminosas. Então, o anticristo, ele já tem que resolver esse problema colocando um exército global com uma lei marcial e um toque de recolher. Esse é o primeiro problema que o anticristo tem que resolver depois do arrebatamento. O segundo problema é o problema árabe-israelense. Essa causa no Oriente Médio, essa causa antiga, desde a época de Abraão, né? Abraão ali, né? Abraão, Abraão, Sara e Agar. Então, ele arrumou esse problema ali. Então, o anticristo tem que resolver esse problema, né? Os dois problemas que o anticristo tem que resolver. O caos que o arrebatamento provocou, né? E o problema árabe-israelense. Então, é aí que o anticristo faz a aliança. Ele faz a aliança de sete anos. A aliança de uma semana. Uma semana são sete anos. Então, meus irmãos, vamos descansar no Senhor, vamos aguardar, porque as possíveis estão se cumprindo. Mas nós não podemos dizer que esses acordos de paz que estão acontecendo agora, é o acordo de Daniel 9, 27. Porque o acordo de Daniel 9, 27, ele será feito pelo anticristo. E o anticristo, ele só se manifesta após o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.